Até surgir a madrugada Vou venerar a minha amada Trocar o pranto pelo canto E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for Seja onde for Seja Até surgir a madrugada Vou venerar a minha amada Trocar o pranto pelo canto E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for E uma vontade imensa De se encher de amor Beijos e abraços Seja onde for Tanta penitência Que impaciência Eu não posso mais viver assim Tenha paciência Seja mais amiga Vou te venerar até o fim Tanta penitência Que impaciência Eu não posso mais viver assim Não, 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 não Tenha paciência Seja mais amiga Vou te venerar até o fim Da madrugada Oh, minha amada De alegria Ai, oh, o dia Da madrugada Oh, minha amada De alegria Ai, oh, o dia Alegria de nascer Alegria de cantar Alegria de viver Alegria de amar Alegria de nascer Alegria de cantar Alegria de viver Alegria de amar Agora é moda Sai nu em capa de revista Agora é moda Pichar a vida de artista Agora é moda Bionicar o corpo inteiro Agora é moda Cumpar o mercado estrangeiro Tras, 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 tras Tão sim Agora é moda Poupar dinheiro pro futuro Agora é moda Pegar alguém pulando o muro Agora é moda Acontecer uma tragédia Agora é moda A inquisição da idade média A inquisição da idade média Tras, 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 tras Tanceia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau